Olá, sou aluna da Monalisa, adoro as aulas dela. São aulas que eu nunca tinha aprendido a pintar, apesar de deixar também um certo dom. É muito fácil, quem gostar, nem que seja só um bocadinho, deve tentar. A Monalisa é uma professora excepcional. Saímos daqui satisfeitas, alivia o stress, faz bem à mente, faz bem à saúde e é muito bom. Ficamos com obras muito bonitas, graças à professora que temos. Sei que a Monalisa faz aulas online, tenho a certeza que o sucesso é o mesmo que as presenciais. Eu não faço porque tenho a disponibilidade de vir, porque se não, se estivesse longe, ou pouca disponibilidade do tempo, quem trabalhar, quem estudar, pode fazer muito bem online, porque tenho a certeza que tenho mesmo o sucesso que as minhas aulas presenciais. Do lado do lado. Gosto muito. Aconselho.